Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tata Literária e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o livro Samba. Bom, esse livro não tem nada a ver com o estilo musical. Samba é um personagem malinense e ele mora ilegalmente na França há 10 anos e há 10 anos ele está nessa luta para conseguir o visto para ele morar legalmente no país e ele sempre paga os seus impostos um dia, ele é um personagem batalhador, trabalhador, só que mostra nesse livro a realidade nesse país, como que é difícil conseguir um visto para ser legalmente dentro do país. Então o livro já começa com o Samba tentando regularizar a sua situação no país. Honestamente, ele está lá no departamento com os documentos, tudo certinho para tentar legalizar e infelizmente o visto dele é negado, então imediatamente lá mesmo ele já é preso de uma forma muito cruel, tratam ele muito mal, de uma forma bruta, então levam ele para uma instituição intitulada como Crade. Essa instituição trata como, significa como se eles fossem sujos e inúteis. Então o Samba é levado para essa instituição e lá ele conhece a Alice e a Manu. Lembrando que o livro é narrado, entre segunda pessoa, é narrado pela Alice, então a Alice narra a história do Samba, que ela passa a conhecer o Samba nessa instituição, a Alice trabalha como voluntária e a Manu, que é uma personagem super divertida, ela tenta recorrer para que pessoas como o Samba conseguem ter a legalidade para morar em Paris. E esse livro mostra de uma forma cruel como que é, você está ilegal em um país, como às vezes você é tratado injustamente, porque o Samba é um personagem batalhatura, um personagem guerreiro, um personagem sonhador, porque ele trabalha em Paris para poder ajudar a família dele na África. Então você, às vezes, lê esse livro e fica pensando quantos sambas existem no mundo afora, o tanto de sofrimento que essas pessoas passam e que não desistem do seu sonho. Tem algumas partes no livro que você pensa, não, é melhor desistir, melhor voltar para o país de origem, porque em vários momentos o Samba é ameaçado para ser deportado para a África, né? E o Samba, ele mora há 10 anos em Paris com o tio dele. E o tio dele trabalha no restaurante e sempre levava os pratos típicos da França para o Samba. Então o Samba se apaixona pela culinária francesa, então ele é um personagem sonhador, um personagem lindo demais. E o livro é escrito de uma forma muito poética, uma forma... a escrita é impecável até essa altura. E o livro, ele foi adaptado para o cinema, para o cinema francês, então o filme também está impecável. E a verdade, então, é especial. Especial? Obrigado, Alice, por tudo isso que você faz pra mim. Obrigado, muito. É bom, você não tem que ter compreuido. Você compreendeu a história da distância lá. Tá queia. É verdade, é legal. É verdade, é legal. Eu sei. Não sei, mas... Não sei, não sei! Não sei. Não sei. Não sei. Vamos fazer mais mais um personagem. Vamos fazer mais um personagem. O que é assim também é bom. O livro Samba mostra pra gente que apesar das dificuldades, apesar de ser difícil, apesar de a gente estar escoltado e não aguentar mais, mas a gente nunca desistir. Por maior que seja as suas derrotas, você sempre comemorar as pequenas vitórias, porque é isso que faz diferença na nossa vida. Então esse livro é muito inspirador, porque o samba passou por pequenas vitórias e ele se lembrava de uma forma muito alegre e ele tinha grandes derrotas e nada disso abalava ele, nada disso derrubava ele. Então é um livro inspirador. Então gente, esse livro, pra quem quer conhecer como que vivem os imigrantes em Paris, quais são as dificuldades que as pessoas passam, é interessante pra conhecer a história desses personagens. Esse livro não foi inspirado na história real, mas a gente sabe que existem muitos personagens e quais são samba mundo afora. Então é interessante pra gente saber qual é a real que vivem essas pessoas e eu recomendo esse livro porque é um livro que deixa você com uma mente mais aberta por tudo isso que tanta crueldade que existe no mundo. É um livro impecável e eu recomendo pra vocês, gente. Eu deixei o link na descrição do vídeo, se vocês gostaram, pra vocês lerem o livro, pra vocês comprarem com desconto. E também, se vocês gostaram, deixe o seu joinha e também clica aqui no botão de se inscrever pra vocês receberem as próximas recomendações do canal Tata Literária. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!